Vamos de notícia pra você que nos acompanha, notícia que chamou a atenção aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, gente do céu, o trem foi feio mesmo o Carlos vai trazer pra gente informações, um carro desgovernado acabou atropelando um motociclista no centro da nossa cidade de Santo Antônio da Platina você vai ver as imagens aí, viu, imagens recebidas aí nos grupos de WhatsApp da NPTV repórter Carlos Henrique com todas as informações pra você a partir de agora, veja aí Olha só, nossa equipe do NPTV Notícias está aqui no entroncamento da rua 13 de maio com a rua Munhoz da Rocha, onde no início da tarde da última quinta-feira aconteceu um acidente um carro sem freio, ele voltou de ré, sem motorista, e atropelou um motociclista bem neste local, onde nossa equipe do NPTV Notícias está agora Um Ford Fiesta com placas aqui de Santo Antônio da Platina estava estacionado aqui na rua Munhoz da Rocha e ele acabou descendo de ré sozinho e colidiu contra uma Honda 150 isso aconteceu por volta das 13 horas, início da tarde da última quinta-feira aqui no entroncamento da rua 13 de maio com a rua Munhoz da Rocha O rapaz que estava na motocicleta, segundo informações, ele presta serviços para a empresa Nego Baterias ele sofreu ferimentos leves nos braços e também na mão e foi conduzido por equipes do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro O dono do carro, ele esteve em todo momento prestando apoio e suporte para a vítima deste acidente e disse que vai arcar aí com todos os gastos também Olha só a nossa equipe aqui do NPTV Notícias trazendo a informação deste acidente que aconteceu no início da tarde da última quinta-feira aqui em Santo Antônio da Platina As principais informações de Santo Antônio da Platina de todo o Norte Pioneiro você confere comigo, o repórter Carlos Henrique, aqui na tela do NPTV Notícias e aqui na tela do NPTV Notícias e aqui na tela do NPTV Notícias